Onde tem era a mais coisa Paquê do Brasil não vou falar Não vai levar-te já É troca que é Pega-se a louca e sabe Não há de lá de lá Magui-me está Mas a louca se sabe Que não vai Agora por uma Deve a culpa a minha Se de enganar Se enganar Se enganar Toda a minha Deve a culpa a minha É por ele Mas a louca A louca Onde tem na Deve a culpa a minha Agora por uma Exame Sama Murano